Olá, kids! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo de Roblox e hoje eu estou aqui com meu pai. E aí, galerinha? E hoje, pessoal, a gente está aqui na Dot para fazer mais uma troca incrível, né, pai? É isso aí, galerinha, o Sérgio está bombando e a gente vai fazer troca aleatória. Vamos ver se a gente consegue trocar alguma coisa. Olha, eu não sei se está aqui ainda, mas tem Frost e Neon, tem vários unicórdenes de Neon. Também tinha, sabe o que, gente? Tucano e Neon. Um Leão Mega Neon. Eu não sei se está aqui, gente, mas tem Tucano e Neon, é verdade. O Muzaranho e o Neon. O Albino e o Kitsumi estão fazendo troca. Tem um Jacaré e Neon, é isso mesmo? Isso aí, não, é normal. Neon aqui atrás, aqui. E eu, aqui, Neon. Tem um Jacaré e Neon. Gente, esse Sérgio está maravilhoso. Mas antes de começar o vídeo, eu vou deixar no seu like. Se inscreve aqui no canal. Apeça em das notificações. E compartilha para todo mundo, galerinha, que agora vamos rumo de CK. Isso aí, bora fazer um desafio, pai? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui um Frost, ó. Eu vou pegar aqui o meu Dalmatanion, que a gente já fez o que troca por ele aqui, né, pai? É isso aí. E eu vou chegar até... Deixa eu ver, deixa eu ver. Eu vou... Pai, o que você acha? Vai até a Ponte Vermelha, o final da Ponte Vermelha. Tá, vamos lá. Três, dois... Ah, mas calma aí que eu tenho que explicar, né? Você vai ter que deixar o seu like e botar em hashtag Vem Sem Cada Lolo. Isso aí. Vamos lá. Três, dois, um... E bora lá. Tá difícil hoje, mas dá tempo. E, galerinha, tem tumulto também. Ah, e pessoal... Eu tô com a tartaruga ali. Uhul! Vamos embora, vai chegar. Eu consegui, eu consegui. Cheguei. Então, bora lá, porque hoje vai ser trocas aleatórias. É isso aí. Então, a gente vai poder trocar o que quiser, né? Dá uma olhadinha aqui. Tinha a Pet aqui também, não. A tartaruga que tá ali, acho que é neon. Gente do céu, vamos lá. Gente, tocando neon, ainda tem que eu tocando neon, nem sei. Tem, pai, tem. Gente, eu não consegui entrar. Por isso que eu tô aqui de espectador e torcendo pra Lolo trocar aqui. Bora lá, eu quero botar o meu... Ai, meu Deus do céu, olha ali. Pai, um albino mega... Gente, olha que coisa mais linda. Gente, o albino mega neon, ele é a coisa mais linda. A gente ia conseguir fazer, só que... Até o dono da Dote não tá aí, eu tô vendo aí no meio. Tá. Não sei, cadê? Eu vi ele. Cadê? Eu não vi, não. Eu vi ele correndo. Aqui, aqui, ó. O quê? O dono da Dote. Verdade, parece mesmo, né, gente? Meu Deus, gente. Bora lá. Eu queria que eu tivesse um uni... Tipo, um uni dourado neon. Ah, e lembrando, pessoal, eu vou fazer o que troca pela banheira e o kart, tá, pessoal? Só que eu não vou usar... Ah, olha aqui como é que fica o gato mega. Ah, não é mega. Ah, é mega, pai. Olha aqui, gente. A gente vai fazer um gato desse mega neon aqui no canal, ó. Cadê? Cadê o gato? O gato das neves aqui, ó. Aqui, tá vendo, ó? Na minha setinha. Ah, é, tô vendo. Ficou lindo. É uma pena que eu não consegui entrar, galerinha. Gente, esse é cachorro mega. Mas antes, deixa eu falar pra vocês uma coisinha. Pai, fala aí da live do Dia das Crianças, porque... Dia 12, segunda-feira, vai ter live e vai ter vários prêmios, então não percam, hein? É, gente, vai ser uns prêmios que nunca teve aqui no canal e vai ser demais, né, pai? Vai ser super legal. Olha o que eu tô te oferecendo. Gente do céu! Olha isso, unicórnio neon. Girafa, né? Girafa aí. Mentira. Ah, tá. É, normal. É, pinguim dourado neon. Um dragão neon e ainda o ovo dourado e aceitou. Olha, tá de parabéns, mas, gente, desculpa, porque... Olha, eu... Eu também acho que eu não trocaria, não. É, porque, tipo, eu já troquei por uma coruja e eu me arrependi muito, tá, gente? Eu me arrependi muito. Eu adorava coruja, só que me arrependi bastante. Mas depois, graças a Deus, deu tudo certo e agora eu tenho frouxe e meu pai também tem. Eu gosto do... Eu queria um shadow neon, mas aí ninguém troca também pelo frosh. É sempre assim, a gente queria primeiro o frosh neon, depois a gente quer o chá, depois a gente quer um shadow mega. Bota aí pro pet aí pra ver se ele... É, né? Porque já tem um frosh aqui. A pessoa não vai oferecer. Bota aí esse aí pra ver. Que que as pessoas... Vamos botar o dálmata. Porque, gente, o dálmata fala que ele é um pouco raro. Aí já mandou. Já mandaram. Vamos lá, vamos ver. Gente, eu queria muito aquele jacaré. Se eu tivesse, eu ia tentar trocar aquele jacaré nenhum. Gente do céu. Será que vai ser um mega? Não, mas eu queria... Pelo menos se fosse um mega, eu até pensaria. Mas, gente, desculpa. É porque, assim, eu já tive, né, pai? Nenhum, a gente já fez o que troca. E não oferece muita coisa. O Bat-Dragon, o Bat-Dragon, o Bat-Dragon, o Bat-Dragon, se eu tivesse... Ih, é verdade. Ah, eu dou pelo meu dálmata, gente. Aham. Eu ainda dou pro meu pai esse Bat-Dragon. Meu Deus. Então, tomara que troque. Ó, o Gato, o Gato, meus dedos, merda. Sim, eu rejeitei porque eu vou mandar pro Bat-Dragon. Então, vamos lá, gente. Será se ele vai aceitar? O Bat-Dragon tá valendo muito, hein? Ah, tem que acreditar, pai. Ih, tá... Manteve, hein? Ah, só pra... Tá, agora eu vou mandar pro Frost. Porque, gente, vai que a gente tem três Frost do Neon e a gente vai faltar, tipo, um. Imagina, pai. Gente, tem muito pet do Neon, hein? Calma, gente. Meu Deus, gente. Olha isso. Né, pai? Fica... Gente, eu, quando eu vou trocar, eu espero até o último pet. Né, pai? É, tem que esperar. Às vezes você tá procurando. É, porque às vezes, gente... Como meu pai, gente, coitado. Meu pai sofreu muito, gente. Ele ainda sofre. Tem um chapim nenhum que é bonitinho? Cadê? Aqui, atrás, aqui. Ih, é bonitinho, gente. Ai, que fofinho. Vamos lá. Pessoal, ele botou, tirou, botou, tirou. Ih. Rosa mesmo. Meu Deus. Que chique, gente. Vale bastante também. Vale muito. Pera aí que eu vou botar aqui, ó. Ainda vou botar isso aqui, gente, ó. Ah, eu acho que já tá bom, né, pai? Acho que tá valendo. Acho que tá valendo. Porque essa preguiça... A gente não fez o que troca, mas a gente pode fazer o que troca pelo gato neon. Será, pai? Acho que ela vai trocar, hein? Pai, eu também acho, pai. Será? Vamos ver, ó. Tá pensando, hein? Não, ela tem que adicionar o dálmata neon. Hum... Ai, eu não sei, pai. Eu amo o meu dálmata. Será? Será? Será se vale, gente? Não posso falar, né? Lolo, como é que saber? O quê? Você que sabe. Você pode trocar. Eu não... Ah, pai, eu não sei, pai. Ah, tá adicionando mais coisa. Ah, eu não sei. Ah, tá adicionando pra tirar, né, pai? Ah, não. Vamos ver, vamos dar uma volta aí. Não, deixa aqui, porque eu ainda... Vamos dar uma volta, tem mais pet aí. Eu consigo achar mais gato rosa do que dálmata. Ai, que bonitinho. Tá. Eu fiz a vaca? A gente fez a vaca, não fez? Fez. Não, ainda não. A minha? Eu não fiz a vaca? Não, fez. Não, eu não lembro, gente. O que vocês acham? Eu tenho que fazer a minha vaca. É, né, gente? Eu não tô sem pet nenhum pra fazer. Pai, acho que você fez, não? Naquele vídeo? Não, não, não. Não, não fala nada, não, porque a gente não fez. A gente não fez, pai. A gente deixou até uma dica, gente. Ah, é, foi verdade. A gente deixou assim, na próxima... Ah, não vou falar. Nossa, não é mega. Nossa. Qual que é você tá? É o dálmata? É o dálmata, pai. Gente. Gente, tá oferecendo muita coisa pelo dálmata. Gente, um jacaré, uma mega, uma abelha mega e ainda um opalse. Ah, eu acho que eu tô. Não, pai, eu não trouxe. Gente, aceitou. Eu acho que eu trocaria. Desculpa, vou pedir desculpa. Gente. Ó, abelha mega são 16 abelhas. São 16 abelhas. Pai Marais. Tudo bem que é de Robux, mas não é fácil ter Robux também. Sim, mas também é fácil achar abelha, né? Esse jacaré, eu já vi gente trocando com o chá. Ó, já sei. Eu vou pedir pra ela adicionar. Adiciona pet nenhum. Vamos ver. É, os dois são bem raros. Os dois são lá no comecinho, né? Sim. Mas ele aqui, ó. Esse gato rosa, ele vale mais por quê? É, ele foi o primeiro pet do Adotime. E esse aqui foi no último Natal. Então, o dele deve valer até mais. Só que as pessoas, elas não, tipo... Elas não... Não valorizam o pet. O pet, o pet, pai. Eita. Porque, tipo... Ah, não sei, não sei, pai. Só que eu já tenho um gato rosa. Não, eu não tenho, mas, gente, o que eu mais acho... O ovo safari! Nunca mais tinha visto esse ovo. Gente, o ovo safari. Se eu conseguir esse ovo... Isso aí vem o quê? Vem girafa? Pode vir girafa. Eu vou guardar ovos alce, né, pai? Porque vai que ele fica raro, né? Pode vir a girafa dentro, né? É verdade! É verdade! Gente, será que eu consigo... Será que tem uma girafinha dentro desse ovo? Sei não, vamos lá. Tenta ver por dentro, assim. Aproxima a câmera que dá pra ver. Que aí me dera. Ai, pai, será que eu dou um legendário? Isso aí vai sair pra trabalhar mais. Negou ainda, negou ainda. Pai, então eu dou dois legendários? Vamos ver se você aceita. Ai, mas é muito, né? Mas vai que vem o comum, pai. Ah, não precisa queira uma vaca merda. E vai que vem o comum, pai. E aí? É, mas esse ovo nem é pra chocar. Então, gente, olha. Eu não sei se eu vou trocar, porque, tipo, eu tô dando dois legendários, né, pai? Mas vamos lá, gente. Olha aqui. Tô passando. Tô esperando alguém mandar troca pra mim. Só que eu acho que eu vou trocar de pet, né? É, bota outro pet agora. Agora eu já tava muito tempo com esse. Então, eu vou, deixa eu ver. Ah, vaca neon! Verdade. Não, não, não. Não, não, não. Não vou pegar esse, não. Não vou pegar esse, não. Sabe o que eu vou pegar? O cachorro azul, pai. Ah, o cachorro azul também não existe mais. É bem raro, hein? E foi o primeiro pet da Notime. E eu ainda tenho o ovo rosa. Gente, eu tô muito chique. Olha isso. Eu tô cheia de pet raro. Meu Deus. Ok, gente. Uma estrela que monta. E ainda uma rena. Negou. Tá bom. Vamos lá. Vamos pra próxima. Vamos lá, vamos lá. Gente, eu tô botando aqui. Eu deixo o chat aberto pra ver se alguém tá falando e tá comigo. Ah, legal. Que fofo. Adorei. Gostei. Só que, gente, eu não troco porque, tipo assim, o coelho ainda existe, né, pai? É, eu tenho muito. É, eu também. Ela aceita. Vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos ver se tem mais alguma troca. Já sei. Pra que eu posso mandar, pai? Gente, eu já tive a brilhante ideia. Cadê o Froge Neon? Cadê? Nossa, acho que saiu. Hum, saiu, gente. Duro, gente. Vamos lá. Meu Deus. O que eu tô de pet, né? A gente não viu o pet. É verdade, né? A gente esquece. Vamos lá. Ó, vamos ver quem vai oferecer aqui pelo nosso... Oh, mentira. Não, mentira. Mentira, 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 mentira. Ah, eu acho que eu troco, hein? Mentira. Gente, será que isso é verdade? Eu acho que eu troco. Ah, tava bom demais pra ser verdade, gente. Tava bom demais. Eu fiquei, mentira, mentira, mentira. Aí, foi lá e tirou, né, pai? Ai, gente, que triste. Meu Deus. Ai, meu Deus, engraçado. Vamos lá. Pra gente ver se o ovo rosa tá com tudo mesmo. Vamos lá. A gente fez um vídeo do ovo rosa, galerinha. Pra quem não viu, ofereceram... Ah, foi bastante coisa. Ofereceram bastante coisa boa. E muito pet neon, legendário. Agora eu quero ver quem vai aceitar a troca com o rato que monta. Né? Será? O rato é que não tá valendo nada. Eu sei, pai. Só quero ver se alguém vai mandar a troca. Jesse, eu vou mandar pra esse geneal aqui. Vamos ver se a pessoa aceita. Né, pai? Vai que ela troca. Imagine. Será? Só se for pra doar, porque não é possível, gente. Só pra fazer uma caridade? Só pra fazer uma caridade. Vamos lá. O panda vermelho, tá, gente? Olha isso. Vamos lá. Vamos pra próxima. Vamos ver antes se ela vai adicionar alguma coisa, né? Ó, vamos ver. Acho que elas aceitam, pai. Porque tem uma poção, né? Vamos lá. É verdade. É porque tem uma poção. Vamos lá. Deixa eu ver. Vamos dar pra esse aqui. O que você tá brilhando? É a asa do dragão, né? O quê? Não é a asa do dragão que tá brilhando. Ah, tá. Gente, esse dragão é tão bonito, né, Neon? Eu acho ele lindo. Vamos lá. Pessoal, agora sem brincadeira, vamos pegar o ovo rosa. É o último, né? Vamos pegar o último. Vamos levar o pavê. Pô, não foi dessa vez, será? Sim, né? Pai. Galerinha, fica de olho que amanhã a gente vai fazer o vídeo que trocam pelo kart, né? Isso aí. Mas, pai... O kart não existe mais. Isso aí. E a gente tem bastante coisa pra trocar ele. É verdade. Pai, eu não vou fazer pelo ovo rosa porque a gente postou essa semana. Então, deixa o pessoal ver o outro vídeo. É, vai dar spoiler. Isso aí. Porque senão vai ficar sem graça, gente. Se você quiser ver o que as pessoas ofereceram pelo ovo rosa, procura o vídeo aí. Que a gente postou essa semana. Isso aí, pai. Vamos lá, gente. Eu vou mandar a troca pra... Ah, aqui, ó. Ah, gente. Eu tenho. 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 Calma. Ela tá perguntando... Eu não sei, gente. Calma. Eu vou... Deixa eu só botar aqui. Ai, meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Vamos ver. Vamos ver. Ai, é o que ela troca, gente. Olha isso que ela tá dando pelo Dalma, Taneon. Ela falou assim, alguém tem um Dalma, Taneon. Aí eu mandei troca pra ela. Só que, gente... Vou... ADD Pet Neon, gente. Eu tô... Tô pedindo certo. Só que vamos lá. Ai, meu Deus. Vamos lá. ADD Pet Neon. Vamos ver. Ai, meu Deus. Será, gente? Será? Vamos ver se ela vai adicionar algum pet. Ó, ela tirou. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha. A troca dela tá super boa. Pai, olha. Vamos ver. Se ela adicionou um pet muito... Então, não sei. E aí, pai? O que que tu acha? Não sei. É um legendário. É, mas um legendário dá pra comprar. E o que eu mais se amo mais... É uma vaca que tu já tem duas. Com essa terceira. E eu vou fazer mais uma. Que é um saco, né? É um caso a se pensar. É, gente. Não sei. Desculpa. Porque, tipo... Acho que já ofereceram mais coisa boa, né? Não sei. Eu já vi trocar a dálmata por shadow. Mas como... Shadow? É, a dálmata não tem nenhum. Já vi trocar por shadow já. Nossa. Shadow normal. Nossa, gente. Olha que chique. Meu Deus do ovo. Bora ver o que que troca por esse ovo. Vamos ver. Qual o ovo? Aqui, o ovo dourado. Gente, o ovo dourado tá ficando fácil agora. Então, tô com o ovo dourado. Meu Deus, mentira. Mentira. Gente, eu aceito pelo musaranho. Ah, mas eu aceito. Ah, mas não vai trocar só pelo musaranho, não. Não, pera. Pelo dálmata, na verdade. Desculpa. Vamos lá. Aqui e aqui. Ah, gente. Mesmo que fosse... Será? Eita. Gente, que brilha rica. Que chique. Mas a gente já teve. Esse a gente já teve. E que fez com troca. A, D, D, Panda, Neon, gente. Mega, Mega, Neon. A ética. Olha só. Ela vai e bota o Neon aí. Mega, Neon. Imagina, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Gente, a menina não deve nem ter o pet Neon, porque ele já tem Neon. Eita, gente. Tô bugada, mas tudo bem. Aqui, ó. Não, peraí, 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 peraí. Calma aí, gente. Ai, meu Deus. Tira e bota de novo. Não, eu vou falar assim. A, D, Panda, Mega, Neon. Eu tirei sem querer que... É, ó. Eu tirei sem querer aqui, ó. Eu vou tirar o dragão e vou botar uma coisa melhorzinha. Deixa eu ver... Esse daqui. Será que a gente consegue trocar a Dedê, Panda, Mega, Neon? Tirou, tirou. Ah, tá bom. Manda de novo, galera. Não, ela falou que não quer, não quer. Então vamos forçar, né, pai? Vamos lá, gente, ó. Ela tá do meu lado, estranho. Será que ela quer ou não quer? Eu não sei, gente. Vamos lá. Ah, ó, gente. Eu vou mudar pra esse Frost. Vamos ver se a gente consegue. Meu Deus! Eu já pensei que era uma coruja Neon, pai. Eu vi alguém com Mega. A última troca que vamos fazer, vamos tentar, na verdade, né, pai? É com essa aqui, a menina do Frost. Vamos ver. Eu vou botar aqui, ó, um Frost Neon. É, pra segurar a troca. Só pra segurar a troca. Só pra segurar, né, gente? Vamos lá. Aqui, vaca Neon. Vamos ver aqui também. O que eu posso botar? O ovo rosa. O ovo rosa. Ai, meu Deus. Eu tirei aqui, mas, ó. O mozaranho, mozaranho. O mozaranho. E agora, a vaca Neon, né, pai? Vai, vai rápido ela vai. Eu sabia. Ai, que... Não, não, não. Gente, olha, eu acho que isso não pode. Eu preciso que a Dot me põe mais itens, né, na troca. Porque, né, pai? Meu Deus, as pessoas acham que a gente só vai dar isso, né? Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um super, hiper, mega beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, galerinha. Tchau, galera. Tchau, galerinha.